Essa aqui é pra você, cachocanalas do sorvete! Uuuuh! Valeu! Uuuuh! Olá, bronsettes, aqui estou eu, mais uma vez, pra contar pra vocês como foi, o terceiro dia, da fase mud-loira, no All Stars. E pra dar início, a transmissão, tivemos a volta, da nossa grande narração de, colchão, e caminha. Já nos piques, e bans, as trollagens começaram, primeiro, com o Faker, mandando o famoso galho. E depois, com o X-Pack, que escolheu algo, bastante conhecido, por nós bronsettes, o inovador, Gary Reed. Agora, dentro de jogo, não contentes, em já terem trollado nos piques, nossos dois engraçadões, ainda estavam, dançando. A do All Lane, né, já parte pra ela. Oh, Faker. Ah, estou dançando, estou brincando aí, estou se divertindo. Depois, aconteceu uma coisa, que nem nos meus sonhos, poderia imaginar. Porque pra mim, era pra ser mais fácil, um bronze virar challenger, do que um Garen, matar dois caras, da SKT. Enquanto isso, o Bange tá aqui na cobertura, o Faker tem incendiado em cima dele, situação complicada. Eliminado. Na sequência, o Bange vai pra seu next pack, umifica na cobertura, acabou aprisionando o Bange. Ele tá com pouquíssima vida, vai de novo, o X-Pack. Double kill, o X-Pack. É, o peão, o X-Pack, rodando, rodando. E em seguida, o Olaf, deu aquela passada top, pra checar, se estava tudo bem. Já olha o Gange do Bange, exato, já utiliza o fantasma, tem flash soas, tem o teammate também. Ele pode tentar esperar os dois jogadores ficarem juntos e o taco. E o tomboquete, ainda não feliz, mesmo com todas essas tolagens acontecendo, ainda cantou um funk ao vivaço. Teamate, mais uma vez, girando, girando, girando. Do lado, girando, girando, girando pro outro, no passeio do volante, quero ver o... Na sequência, o Olaf, pra compensar o Gange no top, deu uma pisada, bem fundo, no acelerador, e saiu atropelando todo mundo. E no final, mesmo com o Faker, só quebrando um galho, os Coreias conseguiram fechar o jogo e garantirem vitória. É só focar, é só garantir mais cem pontos para o time em fogo. E após o jogo, nossos narraristas e comentadores começaram com suas gracinhas. E continuando no intervalo, o pistolão 13 atacou novamente, dessa vez, pra cima do skit. Vou fazer o desafio, tem o desafio do A ao Z? Fazer o desafio do A ao Z, só que o Runa é nível 2, vamos ver se consegue. Você nem saiu do ouro direito, tá aí, querendo fazer desafio. Pegar do bronze é o desafiante. Mas, depois, ele foi querer ir pra cima do mitológico e acabou tomando de volta. Não fala assim, ah, o Lissim matou, o Lissim pegou um pouco o que, tá? Não faz essas piadas. Não, não, isso é uma piada com o Enco, acho que eles podem fazer. Mas é o Lissim que vai pegar, eu falo quem. É, eu não falo isso. Eu falo o que? O jogador matou. É, isso, isso. Faz o seguinte, você analisa ou não? Fechou. Agora, dentro do módulo 1 por todos, com todo mundo de Lissim, já começamos com os jogadores, querendo se dar a torre do mid. Souza vai tentar acertar o Sônica, acertou, vem pra cima! Que belo flash de Gatiao Souza, mas o Yakuza vem eliminando! Executado e depois eliminação pro Benji! E em seguida, as trocas de Insec começaram. Ele levou todo mundo pra perto, enquanto isso no meio. Nossa! Insec duplo! Um pra cada lado! E eram tantos chutes que o Soas tomou duas bicas no rabo e quase foi parar na base. Boa jogada do Levy, ele esperou, né, pra ir atrás, enquanto isso no meio. E olha o Soas buscando Insec, mas ele foi pra torre! Na sequência, os Lissim, lutadores de Muay Thai, fizeram uma suruba ao vivasso. E estavam rolando tantos chutes que o citológico Maep, até achou que estava narrando Mortal Kombat. Olha a chegada do Benji, pra ir todo mundo no lateral, vai voando, jogando pro outro, parecendo o Liu Kang! E no fim, descobrimos que os lutadores de Box são melhores de Lissim, do que os lutadores de Muay Thai. Um jogaço! Tá aí a vitória da equipe de fogo, com facilidade, depois de 30 minutos! Já nas disputas de X1, começamos com o X-Pica das Galáxias contra o Ron. Agora o Ron, que é funcional, dando causada grande. Nossa, petrificado, é só questão de tempo! O Force Blood vai ser do X-Pica, acabou, mano, mas tem incendiar! Force Blood é do X-Pica! Depois, o Clear Love sentiu o poder do Impact. Foi bom pro Impact essa troca aí. Olha aí, Clear Love, que isso? Nossa, vou ganhar, vai ser Force Blood! Force Blood é do Impact! Em seguida, o Levy pegou o pesado, pra cima do Willis. Tá aí, o Levy foi pro Win. Foi pro Win agora, vai só farmar esses 4 Minions, faltou um ainda, vamos dar uma olhada! E agora sim! 100 Minions farmados, e o Levy vence a partida! Na sequência, o Optimus não foi tão bom assim, contra o Uzi. E olha agora, foi cegada, exaustou na sequência, portou o acelerador, mas o ataque básico! Force Blood nas mãos do Uzi! E continuando, tivemos dois Dremens, e o Caça foi quem gritou o Respeita, no final. Falso foi pra cima, incendiar utilizado, exaustou também o Alceta administrar agora. Também tive exaustou, mas demorou muito, o Alves! First Blood é do Caça! E dando sequência, o Kaleckles enfrentou o segundo melhor top do mundo. Somente atrás, no Aoshi, o Grande Smab. Sem os feitiços, o Reckles pode sofrer bastante, foi. Até agora, precisar da corrente, pegou, vai aprisionar o Reckles! First Blood é do Smab! Depois, o cara que não te viu, mas é QTV, enfrentou o Meipol, e olha no que deu. Ele vai agora pra cima, 99, o Tirito que vem do QTV, vai rolando, exaustou! Meu Deus, se apagueira do Meipol, o QTV batendo first! First Blood fica nas mãos do QTV! Em seguida, tivemos o Mata enfrentando o Prey, e já começamos o confronto com uma dancinha. A ideia da Tia Sam também. Olha, só o Mata, tá dançando, tá feliz, o Prey também tá com o gingado ali diferenciado. É, rapaz, se fosse... Ó, o elo deles no gingado, é desafiante. É, mais ou menos. Qualquer clima. O desafio é ver eles, não sei. E na sequência, o Mata foi dar rage, tentando fazer inveja pro Restad, e derrubou até a câmera. Muito forte, mas quando ela parte pro Win, ela é bem forte. É isso, derrubou a câmera. Parabéns, Mata, você derrubou a câmera, que estava no seu computador. Mas dentro de jogo, ele honrou seu nome, e matou o Prey. Já no próximo jogo, tivemos Taiwan contra os Vietkongs, e a partida mal tinha começado, e o TF já estava trolando. Falta mais um hit, a Unda Sônica vai conectar, é só esperar um momento, tá chegando, que bela prisão, Rônica, o Caça da Persecção, o que é isso, Optimus? Mas no fim, o jogo foi tão rápido, e o Stomp tão grande, que lá vou eu, colocar mais um jogo, nos X Vídeos. Não vai fechar nem 20, amigo! Não vai dar tempo de Surrender, isso é tempo de Aram! A LMS dá a atropelada do ano, em cima da GPL. E é isso, deu tempo nem de escrever barra FF no chat. E após a partida, o Melão, vendo que tinha usado, Maoka e Suporte, aproveitou, e deixou um aviso. Não, não, se você aí tá no MD10, e você foi platina na última temporada, ou diamante baixo, não jogue, porque eu vou testar o Maoka e Suporte hoje. Depois, foi a vez do Tichinha voltar a atacar com suas piadas. Pessoal, aqui em off tá querendo chamar o Endis de Wesley. Wesley, se ele estiver jogando de Dino, vai ser o Wesley Snipes. Em seguida, iríamos ter o modo assassino, e o Faker escolheu jogar de Diango, então o Toboco já estava até feliz com a possibilidade dele poder roubar um barão. Roubou, roubou um barão. É o Faker, aí você vai falar o quê? É a lenda! Três vezes campeão do mundo. Você admira, ele é fácil falar. Adjetivos pro Faker tem vários. Se fosse de STV, então, aí já era. Preciso. Você que não tem nenhum, né? E dentro de jogo, o Papa Títulos, mesmo na Diango, já começou, colocando todo mundo pra correr. Vamos pular no pin estouro. É, infect e fake, né? Dois coreanos, é campeão dos mundiais. Estão jogando juntos, e olha só agora! Surprise! E em seguida, a Akali já aproveitou pra ativar o modo Dibre. Tenta chegar mais longe agora, os minutos também estão batendo. Nossa Senhora! Toma esse olé incrível! E mesmo na selva, nosso amigo, que parece até fake, mostrou que pode fazer milagres. Leva o 14 pro Faker, e foi! Vamos! Vamos, barão! É linda! É o Faker! É incrível! É tudo que tem direito! Mas no final, nem com o roubo de Baron, eles resistiram. E a vitória acabou ficando com o Tim Aice. É só focar, é só comemorar. O time Gelo vence o modo assassino no All-Star 2016. Já no intervalo, o Elano disse algo que não agradou muito. O Faustãozinho 13. Concordo com o meu nome, quase tudo. Só descordo com o meu selva. Acho que o Reignover é melhor do que a fase atual do Clearlog. Clearlog tá... Tem... É 880. Ele é 880. Depende de qual Clearlog vai jogar. Hello darkness, my old friend. E a treta continuou, com o nosso pequeno guinomo ainda dizendo isso. Skit. Oi. Eu tenho um enorme respeito pra vocês. Sim. É maior do que cabe em mim o respeito que eu tenho pra você. Então nem é tão grande assim. E pra fechar o dia, os norte-americanos enfrentaram os chineses. E a vitória acabou ficando com o Dan Bowl Lefit e companhia. Que vitória esmagadora a América do Norte acaba com a LPL, com o Ace, com o Triple Kill e com o Bjergsen enxergando o Invisível. Esse foi mais um All Star da Zoeira. Falou com os Eds até o próximo vídeo com muito mais jogos. Porém, tenho que informar a vocês que acharam uma piroca de borracha com o Tichinha. Mas não se assustem, porque não foi ele que comprou. Na verdade, deram pra ele de graça. Se gostou, não se esqueça de ativar o sino aqui embaixo. Deixe também seu gostei e compartilhe com seus amigos pra nos ajudar. É nóis!